que é uma vergonha as pessoas ainda terem que dormir uma noite na fila para pegar uma ficha do médico ainda se faz isso aqui, infelizmente ainda se vende ficha, é verdade, o senhor me lembrou muito bem eu recebi uma denúncia de que Igarassu está se vendendo ficha para a pessoa ser atendida por um médico isso é uma imoralidade, uma imoralidade total então esses compromissos estão assumidos nós vamos fazer de verdade agora para que isso se realize nós precisamos de contar com o apoio de vocês de contar com a ajuda de vocês nós temos vontade, disposição e coragem Maguila, quando falou da minha vida que é semelhante a dele, é um homem de luta um homem que veio de baixo e tenho orgulho da minha origem orgulho mesmo porque construí tudo na minha vida, minha gente olha, e não sujei as minhas mãos as minhas mãos continuam limpas e sairão limpas depois do tempo que nós passávamos na frente da prefeitura não entrei na política para sujar as minhas mãos entrei na política para dar a minha contribuição à minha cidade e ajudar as pessoas principalmente os mais humildes foi por isso que nós entramos na política e nós vamos entrar naquela casa pelas mãos do povo e não vamos sujar as nossas mãos durante o tempo que passarmos lá porque a prefeitura será usada para servir ao povo de Garaçu não aos interesses dos poderosos de Garaçu como hoje é feito por isso que a nossa luta ela é grande e precisa da ajuda de vocês precisa do incentivo de vocês nos dê uma oportunidade a minha Elcione para mostrarmos a nossa capacidade nos ajude a combater as mentiras as calúnias e as difamações porque é só isso que eles têm para dizer da gente não tem nada para dizer de mim e de Elcione nada, absolutamente nada a nossa vida está aí tudo o que nós temos está aí para o povo ver eu não tenho nada a esconder mas se vocês não nos ajudarem a combater essas mentiras e essas calúnias uma mentira dita várias vezes pode se tornar verdade na mente do povo e nós só podemos contar com vocês com a ajuda de vocês daqueles que acreditam que Garaçu precisa desse projeto novo que Garaçu precisa mudar de verdade é com vocês que nós vamos governar mas para governar a gente precisa ganhar esta eleição e para ganhar esta eleição a gente só ganha se a gente estiver unido braço dado um ao lado do outro coladinho juntos conquistando mais um voto da mulher, da mãe, do irmão, do tio, do vizinho mostre vocês defendem a bandeira da moralidade a bandeira da honradez da honestidade a bandeira de quem quer fazer o bem para as pessoas a bandeira de quem vai levar a Garaçu daqui para frente para um novo tempo a bandeira de quem vai trabalhar a educação com seriedade de quem vai cuidar da saúde com responsabilidade de quem vai gerar o emprego para o nosso povo vocês defenderão a bandeira daqueles que não tem nada a esconder nada a esconder Maguila falou da empresa eu esqueci de dizer um pequeno detalhe o maior sonho da minha vida era que a minha empresa estivesse na minha cidade porque eu sou apaixonado por Garaçu por opção, por escolha não está lá Maguila porque nós fomos perseguidos porque em 2004 nós tivemos a coragem de ir às ruas de Garaçu e dizer que as coisas estavam erratas de que era uma imoralidade as pessoas continuarem vivendo numa casa de papelão coberto com lona plástica de que era uma imoralidade tanta rua sem calçamento de que era uma imoralidade as escolas de Garaçu parecendo um chiqueiro Obrigado Obrigada 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 Obrigado.